Bom galera, cheguei aqui na hora certa, olha só, peguei o Platinum no Fraga, tropa, trapaceando, é isso mesmo, olha só Tá transportando loot, a base dele é aqui, e ele tá lá perto da Bill, em frente a Bill na verdade, né, numa base pegando loot Mas eu vou mostrar pra ele como é que se transporta loot da base dos outros, né tropa? Vamos pegar aqui um pouquinho de bomba, uma bazuca, vou pegar o Mill Rocket O Mill Rocket eu acho que dá pra ensinar ele como é que se faz Pegar aqui uns lança-granada, pegar umas C4 Dinamite, pegar dinamite também, eu acho que dinamite nem precisa, né tropa? Só C4 mesmo Vou nascer do lado dele Olha ele aqui, olha, oi Platina, assustou? Toma, toma, aqui ó, você quer loot? Toma loot Platinovski Você ainda não quer loot Platina? Toma loot Tudo de... aí ó, pega o loot Platinovski Quer mais loot? Então toma, pega loot Platinovski Ó C4, já já eu tô na base dele, ele nunca imaginou que o Alphard ia chegar justamente na hora certa, né tropa? É o que eu faço, não sabe jogar, não joga, não atrapalha o jogo dos outros Se você não quer jogar, é só sair, servidor é solo, ah não quer jogar solo, espera o servidor duo, não quer jogar duo, espera o servidor trio, não quer jogar trio, espera o servidor sparge, não atrapalha o jogo dos outros, tropa E quem mais? Quem trapaceia no servidor, tropa? Eu não deixo entrar no outro servidor não, tá tropa? Se eu ver na hora que tá no outro servidor, eu espero entrar na verdade, espero farmar um pouquinho E na hora que depois que a pessoa te farmou bastante, perdeu bastante tempo, aí o que eu faço? Vou lá e bando do nada, sem motivo nenhum Simplesmente porque trapaceou no servidor passado Então joga certinho, tropa, não atrapalha o jogo dos outros, tá bom? Só dá uma whipada nessa base agora, galera Primeiro eu vou lá, nascer na base dele lá, pra whipar a base dele também, né? E já dá aquele ban famoso nele, né tropa? Deixa eu nascer do lado dele aqui Bota um dinamite Só colocar um gabinete aqui, tropa, a outra pessoa não vim aqui também, né? E se eu colocar o gabinete aqui, se é outra pessoa raidar, eu já vou ficar sabendo, né tropa Vai aparecer pra mim a notificação de quem que raidou, né? E já dou banho a essa outra pessoa também Ah, tô com limite de gabinete? Mas enfim, vamos lá, então nascer na base dele logo, daqui a pouco a gente tem que resolver isso aqui É por causa da fundação, tropa, a base é muito grande O cara primeiro construiu a base, pra depois colocar a fundação, né? Pra depois colocar o gabinete, quer dizer Vou whipar um pedaço dela aqui Esse patch nós aqui, galera, já tem uns dois dias que eu tava olhando ele, tá tropa? Eu deixei ele farmando aqui um pouco, pra fazer ele perder tempo, né, galera? Pra depois banir, né? É só whipar aqui, galera, que eu tenho que colocar o gabinete, né? Porque daí se alguém vim pegar o loot, né? Raidar o gabinete, pegar o loot Aí mostra pra mim a notificação de quem que raidou, né? Ó a desculpinha dele, tropa A desculpa dele é que ele descobriu a senha do outro, né? Agora cês imaginam só É um servidor solo, né? Aqui, nasci na base dele também, ó Ó o susto dele Toma, olha Tá tremendo de medo, tropa De azar, ó Que perdeu a base Porque burro, né? Não sabe jogar É isso que acontece Aí, ó Você não queria transportar a luz, tropa? É o Plastinovski Transporta a loot aí, ó Loot de graça, Plastinovski É só você transportar Aproveita e transporta essa bazuca aqui no meio da sua boca, ó Tome Quer trapacear, Plastinovski? Trapacea aí agora É simples É o que eu sempre falo, tropa Joga certinho, galera Não atrapalha o jogo Já tô criando esse tipo de servidor, galera Mod pra você jogar que seja um jogo justo, tá? Não vou permitir jogo injusto pra ninguém, galera A DM não vai ajudar ninguém Ninguém vai ajudar ninguém A DM não vai te passar a localização da base de ninguém A DM não vai te dar a luz, tá bom? Você vai ter que jogar certinho, tropa Se você trapaceou É um servidor solo Jogou duo Vai tomar ban Trocou loot Alguém saiu do servidor Vai te doar a base? Vai tomar ban Se você pegar a base Se você pegar o loot Não é pra pegar o loot, tá? Por que que não é pra pegar o loot, tropa? Porque muita gente faz o quê? Principalmente que é gente de clã, tropa Entra um monte de gente do mesmo clã Entra no servidor E aí farma todo mundo E aí depois fala que vai sair do servidor E deixa alguém do clã deles Com o loot da base, tropa É por isso que ninguém pode pegar o loot, tá? O único jeito de você pegar o loot de alguém É pela máquina de venda, tá? Agora no caso O jogo tirou, né, tropa? A máquina de venda do jogo Então o único jeito de você conseguir loot Os ADM agora Nós estamos permitindo, tropa Vocês trocarem loot Lá na Trade Zone, tá? Então vai lá O ADM fica sempre de olho Ver o que tá acontecendo lá Então vocês vão lá e troca a loot Troca sim, tropa Vende, né? É como se fosse na máquina de venda Mas aí vocês trocam Entre vocês mesmos Lá na Trade Zone, tá bom? Bom, aqui já é o servidor novo Já hoje, né, tropa? Porque isso aqui foi gravado hoje Uma parte de nós aqui Meu Deus, não acerta um tiro? Olha isso Ah, não, Proto Pratina do céu Se você for bugar nessa fundação Atira nele, Pratina Nossa, achei que não ia morrer, tropa Caraca E esse aqui tá na onde? Tá na militar Ah, só tinha madeira também na mochila Coitado Não ia adiantar nada Ia perder nada também, não? Ó, o outro tá farmando Tá farmando abaixado Por quê? Pra gente tá com medo de morrer E aí, só o nome dele aqui Meu Deus do céu Falando nesses servidores aqui Já tem um que vai ser banido Só que vou deixar ele farmar um pouquinho mais Pra ele perder tempo, né, tropa? Que já que gosta de ferrar com o servidor dos outros, né, tropa? Gosta de ficar trapaceando Então vamos fazer perder tempo, né, tropa? Vou deixar uns três dias ele farmando igual um retardado Aí depois a gente dá o ban famoso nele, né? Aí depois ele fica, mas por que eu tomei ban? Não fiz nada Sim, você fez, Pratina do céu Uns três dias atrás que o Alpha tá te olhando já Não vou falar quem é porque, né, tropa? Tem que fazer perder tempo pra largar de ser besta Pratina Já largou de ser besta hoje, Pratina do céu E esse aqui, ele tá farmando com a M4? Como assim, meu Deus? É bug, né, tropa? Lash dei bugs Lash sendo lash É porque ele tá bugado, né, tropa? Nossa, mas é bonita essa M4 aí Vem que ele podia parar e olhar pra trás, né, tropa? Pra gente ver a skin da M4 Agora desbugou Ah, já sei qual que é essa daí, tropa Ninguém comenta na rodada Só esse Alhão Alhão, vamos ver o Alhão Vamos ter lá o Alhão O que você tá fazendo, Alhão? Tá farmando o que será? Minério? Bom, enfim, sei lá Esse aqui tá farmando o cartão? Eu achei atrasado Eu queria ver o que ele tinha pegado na sala de cartão Ó, tem uma caixa de arma ali Vamos ver o que ele vai pegar Ah, tropa Tem muita gente que não sabe, tá? Pra você pular mais longe Você pula e dá esse soquinho, tá? Por isso que você dá o soquinho Pra você pular mais longe, beleza? Às vezes tem um lugar muito longe Você pulando no alcance Você pula e dá o soquinho Você vai pular mais longe, tá bom? Pra quem não sabe, tá, tropa? Ó, pegou ali uma Sei lá Só lute ruim Caraca, vem 20 peças Combustível Um galão de combustível das 50 combustíveis Dá 100 combustíveis Ah, servidor 5x, né, tropa? A gente colocou tudo 5x, né, tropa? Ó, tem um drop aqui na militar base, galera O que esse pratinho tá fazendo aqui, meu Deus? Só tem ele Ele tá com medo de quê? Parece que ele tá com medo de subir nesse cara, ó Tem um... Fabinho Tal do Fabinho tá chegando ali, tropa Ah, tem um boost ali em cima, ó Acho que ele tá atirando Atira, pratina Nossa, vai morrer ainda, quer ver? Ah, matou Mas por pouco, hein, metade da vida foi embora Olha lá e vem um Fabinho, tropa Fabinho? Vai pegar o drop, Fabinho? Acho que veio pelado, parece? Ou é só a skin mesmo, do personagem? Outro que já tá se rilando Provavelmente já deve ter visto o Fabinho Ou não também, né, tropa? Vamos ver Não, acho que ele não viu ainda não, galera Senão ele já tinha ido lá pra frente, né Ele tá meio escondendo Se escondendo Ó, o Fabinho tá no meio do aberto Parece que tá perdendo vida Ó, 1 minuto 38 pra acabar o drop Vixe, tropa, o Fabinho tá aqui perdendo vida Acho que ele esqueceu a máscara Meu Deus do céu O Fabinho O que é que você fez da sua vida pra vir? Agora que ele lembra daquela Do de estar lá Cara, é só um merda, meu irmão Coitado Ele fez pegar o drop, galera E acabou esquecendo, né Do... É, da máscara, né E o outro que tá lá escondido, tropa Olha só, distraído, ó O drop tá quase 1 minuto pra abrir, galera Se ele tivesse trazido a máscara Ele ia pegar o drop Sozinho Sem luz Sem nada Só uma máscara, galera Somente uma máscara Ele pegaria o drop Tranquilo, tranquilo Acho que ele tá caçando caixa Agora aqui, ó Pra ver se ele acha alguma caixa Com máscara, né E se ele achar, ele pega o drop, galera O outro tá escondido e traído com o Tânia Só que eu acho que ele não sabe o tempo que tá o... O... O drop Se o... O Fabinho tivesse com a máscara, galera O drop ia abrir Ele ia pegar o drop Ia sair embora e o outro ia ficar procurando Não ia achar Olha, ó Daqui ele não tem visão do drop, galera, ó O Fabinho ia lá e ia pegar o drop, tranquilo Olha, ele morreu, coitado Olha Coitado, o Fabinho O Fabinho nunca desejou tanto uma máscara quanto... Na vida dele quanto agora Platina esse aí, topa Platina Quem cê fez na sua vida, Platina Já vai morrer, coitado Agora também não adiantava mais, não O outro aqui já tá... Já tem visão do drop agora Coitado, o Fabinho, tropa Ele nunca desejou tanto na vida dele uma máscara igual agora Caraca, drop Vou esperar até o último segundo pra ver Caramba, galera 5 segundos pra abrir o drop e o Fabinho morreu 5 segundos Uma miserinha de uma máscara salvava ele, tropa Até umas bandagens, né Mesmo que ele morresse, mas ele morria em algum lugar escondido, né galera Aí o outro aqui não ia achar ele E agora ele vai lá pegar o drop, tranquilo Caraca, drop Coitadinho do Fabinho Mas é isso aí, Fabinho Tenta na próxima O que que ele tinha na mochila? Ah, só madeira e máscara e o que que ele tinha no drop? Aí bugou, ó, mais um bug Meu Deus do céu, o tanto de bug é esse, meu Deus Ó, veio uma arma boa Ah, só veio porcaria, só lixo, tropa Só veio lixo Pior drop que eu já vi na minha vida Mas valeu, né tropa Melhor que nada, né Bom, e agora vai levar o drop embora na tropa Então é isso, galera Amanhã tem mais vídeo, tá bom? Se inscreve no canal se você não for inscrito Tamo junto nós Valeu e tchau Obrigado Platina e respeito ao Alphabet